A história é o meu rei, a história é o meu rei, a história é o meu rei, a história é o meu rei. E, e o mar que eu vou curtir, e se eu já não vou acabar, a fulombada toda a chora, a gente vai me ajudar. A história é o meu rei, a história é o meu rei, a história é o meu rei.